Salve pessoal, aqui quem tá falando é o Lodi e vamos aí para as principais notícias do dia. E vamos começar com uma notícia muito boa, né? Porque os direitos dos heróis que estavam com a Netflix retornaram finalmente para a Marvel. É isso aí, após o fim aí da parceria com a Netflix, agora todos os heróis aí que estavam antes na plataforma de streaming estão na Marvel. Olha, vale lembrar que essa parceria terminou lá em 2018 e alguns personagens voltaram em outubro de 2020 e agora Jessica Jones e Justiceiro voltaram a partir do dia 18 de fevereiro. Então sim, pode começar a ficar feliz porque talvez a gente possa ter séries deles, quem sabe no Disney+, ou então ver esses personagens aí no universo MCU da Marvel. E isso é bem legal porque mostra como aos pouquinhos a Marvel tá conseguindo ter todos os seus personagens de volta. Então coloca nos comentários qual personagem você acha que merece estar no MCU desses aí que voltaram, hein? Luke Cage, Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones e Justiceiro. E olha só, vamos falar de Falcão e Soldado Invernal também que ganhou classificação indicativa de 14 anos. Olha só, eu tenho certeza que você já deve estar se preparando aí porque dia 19 de março estreia Falcão e Soldado Invernal. Eu tô muito ansioso, eu acho que vai ser uma série muito boa. E o que que acontece? Como a gente sabe que já tá chegando, sai um novo trailer onde mostra a classificação indicativa da série, que vai ser pra 14 anos de idade. Tudo isso porque se deve à intensa violência que a série vai trazer. Então ó, fica de olho que dia 19 de março tá chegando aí nas plataformas e a gente vai fazer conteúdo aqui no Omelete sim sobre Falcão e Soldado Invernal. Então não perde, já deixa seu like e se inscreve. E sim, vamos falar de Liga da Justiça porque o Zack Snyder confirmou a estreia mundial do Snyder Cut pra março. É isso aí, o diretor Zack Snyder publicou lá no seu Twitter, né, falando pra todo mundo que geral vai poder ver Liga da Justiça, ou como é mundialmente conhecido aí, o Snyder Cut, simultaneamente. Vai estrear em todos os lugares no mesmo dia. É isso aí, o filme vai estar disponível em todos os mercados no mesmo dia que vai estar nos Estados Unidos. Isso significa que o Brasil também vai receber o filme no dia 18 de março. Aliás, as únicas exceções até o momento é a China, a França e o Japão, que não tem data definida ainda. Vale lembrar que ainda não se sabe ao certo como vai ser distribuída aqui no Brasil, mas essa transmissão linear que o Zack Snyder tá falando, pode ser que ele esteja falando da transmissão na televisão. Então fica de olho aí no site do Omelete pra você não perder nada, porque como vocês sabem, a plataforma da HBO Max só vai chegar aqui lá pro meio de junho. E olha aí, vamos agora falar sim do nosso garotinho da Aldeia da Folha. Olha só, se você não quiser pegar spoiler, por favor, se retire, porque vai ter spoiler aqui de Boruto. Então se você é uma pessoa que tá assistindo e não tá sabendo de nada ainda, corre, porque o spoiler vai vir pesado. Olha só, eu avisei que ia ter spoiler, se você tá aí ainda, é por sua conta e risco, hein? Vamos lá. O que que acontece? Muitos fãs de Naruto foram pegos aí de surpresa, porque sim, a Kurama, a raposa de nove caudas que fica dentro do Naruto, vai morrer definitivamente. A divulgação das páginas aí do capítulo deixou muitos fãs tristes, e até ficou trend topics do Twitter aí da galera relembrando os melhores momentos, porque a raposa chegou a fazer amizade com o Naruto e se tornar uma grande companheira aí do personagem. E olha só, vale lembrar que o Masashi Kishimoto, criador de Naruto, ele passou a escrever o mangá de Boruto desde dezembro, e ele já vem fazendo outras coisas aí com alguns personagens, hein? E agora, dessa vez, ele decidiu matar definitivamente a raposa de nove caudas aí, que acompanhou o protagonista por muito tempo. Então olha só, se você é fã de Naruto e tá chateado, comenta aí, cara, como você recebeu essa notícia, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, e ó, te espero aqui em breve, hein? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.